E aí galera do meu canal, tranquilo? O canal Tech Tutorial trazendo aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou te ensinar como recuperar fotos apagadas do seu on-air, beleza? Fica comigo até o final que esse vídeo aqui é super rápido, essa tica aqui é super fácil e vai te ajudar, beleza? Mas antes pessoal, já deixa aquele like para nos ajudar, porque o seu like é muito importante para o nosso canal. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Não se esqueça de ativar o sino para que você seja avisado pelo YouTube, se que nós postarmos vídeos novos, beleza galera? Bom, então é isso aí, bora para o vídeo. Bem pessoal, o aplicativo que você vai estar precisando aí é esse aplicativo, Photo Recovery, tá? Está disponível gratuitamente na Play Store. Outro app que nós vamos precisar, tá? É o ES File Explorer, tá? E o link para baixar está na descrição do vídeo, beleza? Beleza? Vou estar clicando aqui em abrir, ele já vai te dar essa interface aqui, tá? E aí, você vai estar dando as permissões para o app, beleza? Já vai ter essas duas opções, ó. Quando eu baixei ele no começo, eu vi uma interface bem simples, né? E ele também não tem uma pontuação tão alta na Play Store, eu não sabia se ia funcionar ou não, tá? Mas ele funciona sim, tá? Tem esses dois métodos aqui, ó. Método 1 e método 2. O método 1 é mais rápido, o método 2 é mais demorado, tá? Se a foto que você apagou está no cartão SD, você tem que vir e marcar essa opção, tá? Se tiver cartão SD ou se você tivesse, né, cartão SD no seu aparelho, beleza? Vou clicar aqui no método 1. O Engie vai aqui pedir para mim estar apertando aqui na opção começo, tá? E aí, o Engie vai estar aqui começando, tá? Às vezes pode demorar um pouco, às vezes pode ser mais rápido, tá? Como eu disse, o método 1 é mais rápido, o método 2, o Engie é mais demorado, tá? Então, assim que o Engie tem, ó. Já terminou, ó. 100%, ó. E aí, você clica aqui em terminar. E aí, você vai clicar nessa opção veja recuperado fotos. Você vai estar clicando aqui, tá? E aí, você vai vir aqui nessa opção ao recovery fotos. Você vai clicar aqui, ó. Primeira opção. E ele vai mostrar várias fotos aqui, pessoal. Fotos aqui, o que eu já tinha apagado há muito tempo, tá? Então, tudo aqui no meu celular novamente, ó. Muita foto mesmo, beleza, galera? Bem, pessoal. Agora nós vamos ao segundo app, o ESFragExplore, tá? Você vai estar clicando aqui em abrir, beleza? Vai estar vindo aqui para a interface inicial do app, tá? Você vai clicar aqui em armazenamento, beleza? Depois nessa opção ao recovery de... Ao recovery de... Ao recovery de... Ao recovery de PH, tá? Não sei como eu ponho no CIS esse negócio, mas é assim, ó. Ao recovery de PH. Você vai achar essa pasta. Vai clicar em cima dela. Vai esconder a foto aqui que você quer, tá? Vou selecionar essa foto aqui, tá bom? Selecionei essa foto aqui. Deixa eu clicar de novo. Você vai clicar nessas três bolinhas aqui embaixo, ó. Tá vendo? Clica aqui, ó. Nessas três bolinhas aqui embaixo. Vai clicar em mover para. E aí você vai clicar aqui na opção de sim. Vai clicar na opção câmera. E aí você vai dar um ok, ó. Deu um ok, tá? Já tá lá na sua pasta de sim, beleza? E aí, pessoal, a foto já vai direto para a galeria do seu celular. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que tenha funcionado, tá? Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, deixe seu like para nos ajudar. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, essa dica foi útil para você. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. E se você quer que eu mande um salve para você no próximo vídeo, comenta aí, hashtag salve. E eu vou estar mandando um salve para você no próximo vídeo, beleza? Estou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Falou.